Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e hoje com a programação do Festival Palco Giratório Sesc e também da Feste Poa Literária. E começamos com a equipe do espetáculo Antigo na Recortada, montagem da Companhia Paulista Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Eu converso agora com a Cláudia Shapira, que assina figurino, dramaturgia e direção, e Eugênio Lima, do desenho de som e direção musical e também DJ. A companhia, fundada em 1999, utiliza elementos da cultura hip-hop na realização de seus trabalhos teatrais. Também está aqui com a gente a atriz Débora Finocchiaro, que daqui a pouco nos conta sobre o espetáculo Caio do Céu, que também está na programação do Palco Giratório Sesc. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Tudo jóia. Encontros de pessoas que já se conhecem, né? Sim, com certeza. De uma longa trajetória. Mas começando a falar da companhia, né? Eu falei da utilização de elementos do hip-hop, mas também é uma fusão de linguagens, é isso? É isso. Na verdade, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, ele hoje em dia tem uma linguagem, inclusive registrada num livro sobre essa trajetória, que cunha o seu trabalho como teatro hip-hop, mas de cara não foi assim, né? Isso resultou, né? No começo era um encontro, a vontade de trabalhar, de acirrar os elementos do teatro épico com os elementos da cultura hip-hop, com a potência que a cultura hip-hop apresentava com a sua potência de autorrepresentação. Então, começamos a criar juntos a possibilidade de um teatro onde os elementos estivessem igualitariamente em cena, onde não houvesse subserviência de linguagens, para contar uma história, né? Para fazer uma narrativa, e isso já vão 17 anos, né? Eugênio, você também é um dos fundadores da companhia, e como é trazer esses elementos da cultura hip-hop, de um mundo contemporâneo, né? Para também uma proposta de teatro épico, trabalhar com grandes mitos da nossa dramaturgia. É, então, o Bartolomeu, como a Cláudia fala, a gente brincava que ele é um casamento estético, entre o teatro épico e a cultura hip-hop. Então, a partir desse diálogo, que nem sempre foi um diálogo harmônico, ele foi um diálogo, no começo, muito enfrentado mesmo, porque o hip-hop é uma das culturas de rua, né? E ele vem também cheio das suas relações com o mundo, né? Então, a ideia de que nós éramos artistas diferentes, tentando buscar um espaço comum, ele nem sempre foi uma construção harmônica. Durante muito tempo, a rapaziada, os DJs, MCs e b-boys amigos meus falavam por que você vai se juntar com os pessoal do teatro? E o pessoal do teatro falava a mesma coisa, por que você está fazendo com esses caras, meu? Isso não vai dar certo, não tem nada a ver, por que não fazer sobre o samba? Por que não fazer sobre o choro? Por que não fazer sobre outra coisa? Entendeu? E aí, a partir da permanência, da insistência, da busca do diálogo, nosso primeiro espetáculo era demarcar, era uma fronteira. O hip-hop era uma fronteira, existia a fronteira do teatro. E o único que era liberado para atravessar essas fronteiras era o MC. O DJ era DJ e não entrava... E no caso de Antígona, de que maneira vocês estão trabalhando esse mito? Então, é importante dizer que depois de a gente estrear esse espetáculo em 2013, então, depois de... já eram 13 anos de linguagem, o Antígona vem amalgamar todos os elementos e borrar essas fronteiras de uma maneira que a gente considera que é uma síntese realmente da linguagem. Então, ele é um espetáculo onde o texto inteiro é narrado, Então, o elemento da narrativa épica está na sua potência máxima. Então, as atrizes narram o que vai acontecer o tempo todo. A música entra como um elemento de... é uma outra camada da dramaturgia. Então, toda a temporalidade da peça é dada pela música e a corporalidade faz aquilo que seriam as ações dramáticas. Então, é uma síntese do nosso trabalho e a Antígona se mostra como um mito, ou, na verdade, como uma das tragédias mais potentes para isso, porque o tema é também o corpo, né? A questão do lugar social, entendeu? Do corpo na história, né? Então, esse corpo, para nós, é a terra, né? E sobre essa terra nós falamos. E o Antígona tem uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com a ideia da sobrevivência, do estar vivo, que a cultura hip-hop sempre colocou, que é isso, esse confronto entre o direito legal e a existência, entre o direito positivo e a lei tirânica, e a ideia de que eu preciso enterrar os mortos, é preciso da forma, o enterro dos mortos. E aí a gente volta para como se fosse, quase como se fosse o beabá da linguagem. Dois tocadiscos e dois microfones, né? Dois tocadiscos e um microfone, então tem microfone e tocadisco. A gente volta para o princípio primário, que é DJ e MC, DJ e MC, só que de uma forma onde as fronteiras já não se colocam e a matéria do tempo age sobre isso. Então, o enterrar seus mortos é uma coisa que precisa dar forma, porque as causas que os mataram continuam vivas. E malandragem de verdade é viver, entendeu? Então tem esses dois pontos que se confundem. Ainda mais pensando na cultura hip-hop, que é uma cultura periférica, né? Que está nos morros, nas periferias, né? Onde muitos jovens e meninas negras morrem todos os dias. O genocídio negro é fantástico, é uma coisa brutal e é um tema que precisa ser constantemente colocado, né? E o Antígona passa por isso de várias formas. É, de várias formas, e na verdade, embora não fale só apenas sobre o genocídio negro, mas não tem como, porque está falando de um momento específico do tráfico de drogas, onde os moleques trabalham dentro de uma hierarquia, de uma estrutura que o tráfico cria, e um dia esses mortos vão parar nas valas comuns e para não serem corpo de delito não são reconhecidos. Então, são essas mulheres, irmãs, mães, entendeu? Buscando os seus filhos. Então, é... Pessoal, e dentro da programação do palco diretório SESC, também tem o espetáculo Caio do Céu, da atriz Débora Finocchiara, que também faz uma fusão entre narrativa, música, poesia, né, Débora? E fazendo crônicas também do nosso mundo contemporâneo, a partir dos textos do Caio Fernando Abreu. Então, fazer... Eu estou... É muito bom poder estar aqui agora, esse encontro, e ver como as linguagens têm a ver, ouvindo eles falando, assim, essas buscas, né? A gente acaba... Às vezes acho que tem algumas ideias que já estão aí em outro plano e vai se captando de diferentes formas. E me identifico tanto com as coisas que vocês estavam falando aqui, que é a nossa busca também. Falar sobre temas que a gente acredita que são relevantes, que são importantes de serem falados, né? Por isso Caio do Céu, por isso falar Caio Fernando Abreu, que foi essa feliz estreia que a gente fez em janeiro. E agora vamos estar aqui também participando do Festival Palco Giratório, o que é ótimo, somente domingo, no Teatro Renascença, que é onde eles vão estar também hoje e amanhã. E falar Caio Fernando Abreu hoje é tão atual, é tão... Eu acho urgente um cara que diz que viver, que a vida é uma dádiva, que a vida é um brinde, é um presente. O que mais nos atraiu, o que me fez montar o Caio foi as coisas que ele começou a escrever depois que ele sabia que estava contaminado, que é quando ele começa a enaltecer a vida, que é quando ele começa a encontrar outros sentidos para a vida e é onde me atrai a escrita dele, que é incrível, é vastíssima, né? Porque se você vai pesquisar a obra do Caio Fernando Abreu, é gigante e passa... E é interessante, a segunda peça que eu fiz na minha vida foi o Morangos Mofatos, em 85. E tem um texto que a gente fala, que eu falo sobreviventes, que é do Morangos Mofatos, que eu falava em 85. É muito louco também, essa volta que o tempo dá. E eu compartilho o palco com o Fernando Sessé, que é um músico maravilhoso, que é um percussionista, que toca hang, que é um instrumento que é hipnotizador. E o Sessé também... Também trabalha como ator também, né? Ele atua e ele é ótimo, é um super parceiro e a gente teve a sorte e a alegria de ter a direção do Luiz Arthur Nunes, a assistência da Áurea, uma super equipe e a parceria do Fernando Ramos, que é da Feste Poa Literária. Então, a gente começou a falar que está tudo misturado, né? Porque o Fê é meu parceiro nesse projeto do Caio do Céu, como vários outros, como a Livraria Aldeia, né? Que está super... Que faz parte também do projeto da Feste Poa. Dia 10 eu vou estar lendo textos da Ana Motin no Instituto Guete dentro da Feste Poa também. E na terça-feira, lançando... Em terça-feira, olha, olha o Sessé Câmara, ele é lindo, além de música, ele é lindo. E... E olhem, pessoal, se a câmera conseguir, a gente vai estar lançando esse DVD, terça-feira, no Teatro São Pedro. emocionante essa peça que a gente faz. Vai fazer 11 anos, né? Mas é o final da celebração dos 10 anos em cartaz que a gente percorre o Brasil inteiro, contribuindo para romper o preconceito em relação à poesia e falando Mário Quintana. Sobre anjos grilos. Que é outro que é essencial de ser dito, né? Um cara que diz, será que uma verdadeira sociedade precisa mesmo de um cronista social? Então, é sobre isso que a gente quer falar, né? Nessa urgência que a gente está e achar as arestas de continuar com o nosso trabalho, com as nossas obras, na loucura que a gente está vivendo nesse caos, né? E o bacana do festival, o palco de diretório é justamente isso, né? Que coloca toda essa produção aí visível, né? Junta, misturada para a gente poder perceber vários assuntos sobre vários ângulos, né? E tudo se encontrando e tensionando. É, a polifonia acontecendo, né? É, muito legal porque é um festival, na verdade, de um projeto que é muito interessante, que vai para... que percorre o Brasil e que leva a coisas que realmente elas rompem o eixo, né? Vocês estão chegando de São Paulo em Porto Alegre. Já passaram com esse espetáculo por onde também? A gente já foi para vários lugares, inclusive, para agora a gente foi para o Peru. Acabou de voltar do Peru ao Festival de Lima. Foi incrível também fazer. Foi a primeira vez que o Antígona foi feito fora do país e foi para a América Latina e com tradução. Então, camadas também, uma outra camada que é trabalhar com uma outra língua em cena, né? Mas e uma realidade, na verdade, que tem muito a ver com a América Latina, tanto é que eu acho que o texto, a gente estava louco para fazer. A gente já fez o antigo, né? Em situações, assim, bem complexas. Por exemplo, em apresentação, onde estava o chefe do tráfico, literalmente, e o comandante da UPP também assistindo a peça no mesmo espaço. A gente fez isso na Babilônia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, você tem, o Antígona, ele tem esse lugar, assim, diante de um processo de ocupação, chapéu-mangueira Babilônia e onde hoje se estoura, infelizmente, essa urgência de dizer isso é muito, muito forte. A gente situava o Antígona antes como se fosse um momento pré-UPP, pré-pacificação das comunidades do Rio de Janeiro. Mas hoje a gente vê que o Antígona, ele também traz uma contradição profunda diante dessa situação, porque a gente vive em tempos tão caóticos que parece que o hip-hop dos anos 90 é uma crônica atual hoje completa. E Antígona é o que a gente está vivendo hoje também. Infelizmente, de um ano e meio para cá, as coisas que elas eram crônicas de um tempo, elas se tornaram a palavra do dia. Incrível. Então, elas se ressignificam no seu pior. Isso é moderno, né? A gente vê uma coisa que foi escrita há tantos e tantos anos e hoje diz, infelizmente, o abuso do poder. O Brecht dizia que ele apostava nesse futuro, Maia Kovski também falava assim, é preciso arrancar a alegria ao futuro e a gente vê que ainda algumas coisas que eles disseram, nós estamos no mesmo pé. Então, isso é... Então, os dois espetáculos, então, nesse final de semana no Teatro Renascença, Antígona, hoje e amanhã e depois, Cai do Céu, no domingo e na terça-feira o lançamento do DVD. O lançamento do DVD sobre Andes e Grilos no maravilhoso Teatro São Pedro. muito obrigado pela participação de vocês. Vai assistir a nós. Com certeza, estarei lá hoje de noite. E hoje, amanhã e na sexta e no sábado da semana que vem, o ator Juliano Passini apresenta o espetáculo Atordoado na Casa de Teatro de Porto Alegre. A direção é de Daiane Oliveira e Márcia Metz. É uma historinha, uma história, na verdade, com um começo, meio e fim desse ator que está no camarim, o Guilherme Duarte. E aí ele se sente todo despreparado e coloca em dúvida tudo isso. E diferente de um stand-up onde não teria cenário, não teria personagem, não teria figurino. E já eu já trago com figurino, cenário, tudo bonitinho, ambientado nesse camarim e com uma história legal. Vamos transferir o senhor para um outro setor. O cotidiano e a própria vivência do dia a dia nos traz muita bagagem. Eu acho que tudo é motivo para virar ou uma boa história ou, enfim, piada também, porque eu gosto de olhar a vida com muito bom humor. E daí eu acho que tudo que se vive dá para tirar boa coisa disso. A minha cara está flácida. Eu estou todo flácida. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E a composição cênica, o que tem? tem no camarim mesmo o básico de um espelho de maquiagens desse ator, desse momento, o figurino que ele vai usar no espetáculo. São coisas simples, mas que bem aproveitadas para o espetáculo para poder desenrolar a história. estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? É a caravana de rocaçalhes, os meus primos de Mussum, o pessoal do interior estão ouvindo me prestigiar. E antes do intervalo, mais uma dica do palco geatório. É a peça Gaiola do Rio de Janeiro. O musical infantil tem direção de Duda Maia e é baseado no livro de mesmo nome, indicado ao prêmio Jabuti de 2014. A atração inédita conta a história de um passarinho que cai na varanda de uma menina e ambos se apaixonam. A peça pode ser vista amanhã às três da tarde no Teatro Sesc Centro. Duda Maia também dirige o musical adulto Aue, com apresentações amanhã e domingo no Teatro São Pedro. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar da Feste Poa Literária. Começou ontem a décima edição da Feste Poa Literária até o dia 13 de maio a programação ocorre em diversos espaços da capital com várias atividades tendo como anfitrião Guto Leite a abertura teve homenagem para a Heloisa Buarque de Holanda e entrega do prêmio Marô Barbieri. O evento Feste Poa Literária tem como objetivo aproximar o grande público do debate da literatura. Debater a literatura sempre é debater o que está sendo colocado pelos artistas para fora para a sociedade como um todo. Acho que é uma... debater o que está sendo mais expressivo excessivo acho que essa é a pretensão da literatura tentar captar as coisas captar o que o tempo o que está se vivendo culturalmente socialmente então debater sempre foi isso acho que continua sendo também tem uma conotação política às vezes se o tempo se os tempos são difíceis ou conturbados a literatura e as artes acabam refletindo isso. O Feste Poa Literária começou com a entrega do prêmio Marô Barbieri autora da Hora do Conto nas escolas a projetos educativos em seguida um encontro com a grande homenageada do ano a professora pesquisadora e crítica Heloísa Buarque de Holanda tem alunos que não te deixam parar e tem um lugar fascinante e é de graça organizar a programação leva em conta algumas coisas e é contemplar novos olhares e novas produções da literatura abrir espaço para vozes que estão surgindo tentar captar novas situações então acho que é um pouco que é pretensão nesses 10 anos criar algo nesse sentido e claro o objetivo sempre foi um dos principais sempre foi aproximar a literatura das pessoas dizer assim que a literatura é acessível a todo mundo é só ter interesse o que é discutir a literatura hoje para ti? para mim acho que se divide em duas partes a primeira parte é dentro da universidade discutir a literatura tem a ver com pesquisa tem a ver com desenvolver os meus interesses que é a canção popular por exemplo e tem uma outra parte que eu estou me envolvendo mais recentemente que é isso que é levar a literatura para outros espaços ou seja eu acho que tem uma parte importante de uma certa resistência que passa pela literatura resistir a um mundo que está sendo desliterarizado não sei como falar isso mas que está sendo enxugado de literatura e aí eu acho que tem uma função importante que é encharcar esse mundo de literatura de novo e aí passa por festivais por cursos por oficinas por entrar nas escolas com livro com canção e entre os convidados da festa de boa literária está o poeta Carlos Caramês ele lança seu novo livro A Vida das Sobras amanhã no Instituto Goethe e ele está aqui para falar com a gente sobre esta obra ela faz parte de uma trilogia né Carlos? sim é o final dessa trilogia não tem começo e não tem fim é o último livro são três livros dessa são essa série de poemas incuráveis que eu dividi em três para a última safra do silêncio construção das ruínas e a vida das sobras poemas incuráveis por quê? são poemas de digamos assim o lado B do disco coisas que não estão bem resolvidas no mundo na conjuntura em tudo enfim não é uma coisa oficial digamos eu chamo assim você é natural aqui do Rio Grande do Sul hoje mora no Rio de Janeiro já faz quanto tempo? faz tempo já faz tempo né e esse esse trânsito pelas cidades né e pelo mundo são assim o mote da tua poesia quer dizer essa coisa do cotidiano ou está mais caminhando por outros sentidos? não Newton eu como produtor cultural eu tenho atividades tanto São Paulo Rio mas eu tenho vindo trabalhar muito em Porto Alegre desde o projeto do da coordenação do empreendimento do Araújo Viana e eu tenho uma relação muito afetiva com Porto Alegre totalmente sentimental eu não eu chego aqui eu fico em casa é a minha casa eu acho legal assim por exemplo não me interessa muito o que os outros pensam é a maneira como eu sinto eu gosto de você se tiver a gente chega aqui tem a TVE tem o Newton tem a Estação Cultura são coisas que são referências que é muito complicado a gente perder essas referências não sei como será sem elas e então a minha relação com Porto Alegre é inteiramente afetiva e com o Rio também eu gosto muito de praia eu gosto muito de mar eu gosto de sol então eu equilibro sim, mas eu te pergunto essas cidades que fazem parte da tua vivência junto com o próprio Brasil e tudo que a gente está vendo passar e já viu passar as questões que nos apaixonam e também nos preocupam isso tudo está aqui dentro de uma forma até os críticos falam de uma forma bastante visceral eu particularmente acho que todas as cidades estão muito parecidas estão se tornando iguais e se depender deles vão virar um grande shopping center infelizmente então acho que nós estamos num momento de que nós temos que ter muita coragem no sentido de viver a ruptura assistir ver o que está acontecendo de verdade eu acho que não é mais um momento de interpretações um momento de versões um momento de euacho.com a situação nós temos que nos acostumar com isso quer dizer a encarar o país de frente chamar outra realidade política não ter medo dos partidos saírem buscar de fato uma representatividade civil de cidadania para ocupar governo e não porque senão nós vamos ser colocados no nosso o ralzinho no nosso potreiro e de lá nós não sairemos tão cedo para combater a ditadura militar para passar por todas essas coisas que a gente já passou custou muito caro para nós vidas de amigos enfim um processo que essa narrativa cultural não se reconstitui assim como todo mundo está pensando então acho que a gente está confundindo muito liberalidades com liberdade você pode andar com seu cabelão bonito não tem problema eles acham isso maravilhoso agora se você pedir direitos básicos civis não eu estava vendo antes aqui o pessoal falando da UPP dessa coisa toda é brincadeira não o Brasil é o país que mais mata jovens pretos e pobres no mundo nós cometemos diariamente um genocídio contra os jovens aqui isso precisa ser resolvido e a arte tem esse papel também tu acreditas? nós já estamos lá desbuelados com a boca de fora latindo tudo que a gente pode exatamente para chamar a atenção dessa gravidade do momento não é tão simples e tão fácil nós estamos soterrados de desinformação nós estamos sendo carregados por uma mídia por uma grande mídia totalmente falsa alienante que serve a outros interesses e que já está formando cabeças formando gente não é em vão que a gente já tem até um Bolsonaro candidato isso vem de algum lugar Caramezo o lançamento acontece amanhã a partir das 13h30 do Instituto Guit vai ter um bate-papo com o público também como é que vai ser essa história lá? olha eu não sei fazer essas coisas de eu tenho meu celular que só atende e recebe eu não sei usar aplicativo essas coisas todas agora consegui fazer um site dessa obra aqui simples que é carloscarames.com onde está o resumo da obra e eu o meu interesse Newton é no livro porque eu acho que o livro ele tem outro tempo outra pegadura outra eu trabalhei batalhei para fazer livro eu acho que o livro ele leva a pessoa para uma então não tenho nada contra tela não tenho nada contra smartphone não tenho nada contra você receber 50 mil informações num segundo tudo bem mas o meu negócio é livro legal então o lançamento acontece amanhã às 13h30 da tarde no Instituto Guit tem também o site do carloscarames.com para conhecer a obra do Carames muito obrigado eu que agradeço tudo de bom e nós encerramos o programa de hoje com uma dica de show amanhã às 10h da noite os latinos americanos cantam Belchior no Parafernalha Bar o grupo é formado por Lico Silveira Marcelo Seloca Vini Cordeiro Thiago Souza e Luiz Bicigo tchau e até a próxima edição comendo na hora do gol quando você entrou em mim como um chão no quintal na rima na visca no pé disse que desse jeito não vou ser pelo direito porque o amor é uma coisa mais profunda que contra o casual transassistial e disse que desse jeito não vou ser satisfeita porque o amor é uma coisa mais profunda que contra o casual